Música Olá, bom dia! Estamos no ar com o Plano Notícias desta quarta-feira, dia 7 de outubro. O balneário Mário Mourão, localizado na Praça Dom Pedro II, já está de portas abertas novamente. Para voltar a receber o público, várias medidas de prevenção estão sendo tomadas. O horário de atendimento é o mesmo, de terça a sábado, das 7 da manhã às 7 horas da noite, e no domingo, das 7 da manhã até o meio-dia. O caixa encerra as atividades com 30 minutos de antecedência. São oferecidos serviços de massagem relaxante, quique massagem e os banhos de imersão, pérola e aromoterapêutico. Na entrada, é aferida a temperatura de cada usuário. É obrigatório o uso de máscara e o atendimento deve ser agendado pelo telefone 3697 2316. E Outubro Rosa, neste mês, o balneário está recolhendo doações dentro da campanha do Outubro Rosa para as ONGs parceiras do CACOM. Quem quiser participar, pode doar lenços descartáveis, esmalte, maquiagem e produtos de higiene pessoal, como hidratante, shampoo e sabonete. E agora vamos ao mercado financeiro. O dólar comercial fechou dia em alta, cotado a R$ 5,59, variação positiva de 0,52%. O euro também fechou dia em alta, cotado a R$ 6,56, variação positiva de 0,16%. O Plano Notícias fica por aqui. Outras informações durante a nossa programação. Não saia daí! Outubro Rosa